Olá malta, hoje vamos trocar aqui a fita de airbag, neste caso no Renault Megane 2, que é um problema que toda a gente vai ter mais tarde ou mais cedo, e começamos por desligar a bateria. Ora, com a bateria desligada, vamos então proceder à desmontagem do volante airbag, para isso vamos retirar aqui estes 3 parafusos, que temos aqui de baixo, 1, 2 e 3, do outro lado, para podermos sacar esta peça, este rasguaro. Lembro que para isso é necessário umas chadinhas torque, tanto para esta peça, como para retirarem o volante, e entre outras, que vos possam aparecer. A peça então, já desapertada, agora esta de cima, é só puxar com cuidado, para não partirem aqui as patilhas lá atrás, e sairá também a de baixo de seguida. E a peça já desencaixada, tenham aqui cuidado com estas patilhas lá atrás, que eu posso aqui a mostrar, que são bastante frágeis. Esta agora vai sair naturalmente. Agora que têm aqui esta peça fora, vamos desmontar o airbag, para que possamos desapertar o volante. Para isso, com o volante direito, vocês têm aqui por baixo, um orificiozinho, em que vão colocar uma chave, que conseguem colocar lá, tipo esta, que é só para pressionarem uma patilha, para dentro, vocês vão sentir que ela faz força, e ao mesmo tempo, empurram o airbag para cima, e ele vai desencaixar. Desencaixar. Colocam a chave no orificio, empurram para dentro, e notam que faz um género mole, seguram para dentro, e empurram o airbag para cima, e está fora, está desencaixado. Para retirarem agora o airbag, vão desencaixar esta fichinha verde, e esta azul. Com cuidado, para não partir aqui os engates, a peçazinha amarela, que salta fora um pouquinho, e destrava a ficha. Vou mostrar aqui nesta, vou tentar. Assim está destrancada, e agora é só levantar a minha ficha. E está fora. Aqui o nosso airbag, e aqui está a tal mola, que vocês a empurram com a chave. E depois sacam o airbag para cima, que é para ele desencaixar ali. Vamos então continuar. Podemos retirar já também, esta ficha aqui, que é do Cruise Control, para quem tem. Quem não tem, a peça poderá trazer já isso, mas vocês não vão utilizar, vai ficar aqui inutilizada. Estas são as duas do airbag. Esta ficha cinzenta, que vamos também retirar, é da buzina. E temos aqui esta ficha preta, que é uma ficha de massa. Vamos retirá-las todas, depois com uma chave torque, desapertamos o volante. Terem atenção aqui ao retirar as fichas. A do Cruise Control tem aqui esta patilha, que é só empurrar para baixo, para não partir, e ela sai facilmente. A da buzina tem esta patilha aqui, pressiona e sai. E a da massa, é só puxar, isto é um terminal simples, é só puxar e sai logo fora. Novamente vamos precisar aqui, da chave torque. Agora vamos, está no momento em que vamos desapertar o volante e vamos retirá-lo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aqui temos tudo desmontado, para já, volante e airbag, não é? Quem que for comprar a peça completa, ela vem com as manetes. Têm que retirar isto tudo. Têm aqui a referência, para quem necessitar, acho que conseguem ver. Esta por acaso foi fabricada em 2005. Ainda é a original do carro, pois ela é do início de 2006. Durou até bastante tempo. O carro tem perto de 300 mil quilómetros. Mas no meu caso, que comprei uma peça aftermarket, comprei apenas aqui, esta zona que traz as fitas de airbag. Ok? A peçazinha. Que é apenas esta parte. Já vem ao centro. É só ficar na mesma posição que a anterior. Vem preparada para os dois casos, com cruise control ou sem. Ela traz sempre aqui a fichazinha. Se vocês não têm, não a usam. Fica ali dentro, encaixada só no volante. E pronto. Agora, é desmontar aqui o resto, para proceder ao encaixe desta parte frontal. Vamos aqui continuar. O nosso jogo de chavinhas torque. Que vai neste ser necessário para estes parafusos das manetes, dos controles do rádio. Neste caso, vou ter que retirar, desapertar isto tudo, porque vou trocar só esta parte frontal da peça. Música Vamos então aqui montar a nossa peça nova. Vamos lá. Vamos então colocar agora o volante novo. Depois desta peça encaixada e apertada. Certificamos que isto está ao centro, aqui por este furinho. E vamos passando os dados para aqui para dentro do volante. Vamos lá. E vamos colocando aqui as fichinhas que temos. Aqui esta. E esta é a massa. Aqui é a do cruise control. E as fichinhas do airbag. Vamos colocar agora. E pronto. Depois das fichas encaixadas. Terem atenção aqui as fichas do airbag que tem que ficar totalmente encaixadas. Nestas garras. E só depois é que vocês trancam aqui com a parte amarela para dentro. Para não haver qualquer hipótese dela sair. E agora vamos colocar de novo o airbag ao cito. Que encaixa aqui por cima. E desce. E está no cito. E pronto. Já ligamos aqui a bateria. E vamos aqui à hora da verdade. Verificar se temos o nosso problema resolvido. E parece que sim. Parece que a luz do airbag está resolvida. Agora é só montarmos aqui o plásticozinho. A volta. E fica feito. Agora para finalizar. É só montarmos aqui esta última carnagem. Isto vai encaixar uma na outra. Agora com a chavezinha torta. E colocamos os parafusos. E está feito mal. Espero que tenha ajudado muita gente. E este vídeo. Irei deixar aí na descrição. A referência original da peça completa. Tanto como desta peça. Que eu aqui coloquei. Que é uma peça aftermarket. E está pronto. Fui. Tchau. 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 Tchau.